Oi meus amigos, tudo bom? Meu nome é Cleverson e hoje estou aqui para falar com vocês a respeito de chumbos. A gente recebe muita pergunta a respeito de qual é o melhor chumbo. É uma resposta muito difícil de dizer. Primeiramente, porque a gente não conhece a arma que o cliente vai atirar, às vezes a arma é nova, às vezes a arma é muito usada, a gente não conhece quem é o atirador e a gente não conhece qual é a finalidade desse chumbo, ou seja, se é um chumbo para atirar o alvo, é um chumbo só para diversão, é um chumbo para caça, é um chumbo para abate, então é difícil a gente responder qual é o melhor chumbo para cada cliente. Então, resolvimos fazer uma série de análises descritivas em chumbos populares, em chumbos fáceis de encontrar e a gente tentou colocar o máximo de informação nesses vídeos dos chumbos. Tentamos fazer o mais completo possível, porém mais curto. Então, hoje eu estou aqui para explicar o porquê que a gente está fazendo tanto vídeo de chumbo. Vamos falar como foi feita a escolha dos chumbos para esses vídeos. A gente queria fazer vídeos de chumbos fáceis de encontrar no mercado, ou seja, fáceis de você encontrar em lojas online e fáceis de você encontrar em lojas físicas, ou seja, lojas aí na sua cidade. Então, nós escolhemos chumbos fáceis de encontrar ou chumbos fáceis de comprar. Outro critério foi preço. Como são chumbos populares, como o próprio nome diz, nós estabelecemos um teto, um valor, ou seja, todo chumbo abaixo daquele valor, a gente resolveu fazer o vídeo desde que a gente tinha estoque. Ou seja, os chumbos que a gente tem em estoque, a gente fez vídeo. Tem chumbos baratos também, só que a gente não tem em estoque, não tem como fazer o vídeo. Por que a gente escolheu a Gama Coyote? Primeiramente, porque é uma carabina que é muito pouco conhecida no Brasil e chegou faz pouco tempo. Chegou esse ano, vamos dizer assim, né? Chegou esse ano no Brasil. Então, a gente resolveu fazer o vídeo nela para a gente tentar chegar no chumbo ideal para essa carabina aqui. Essa arma é encontrada nos seis continentes, ou seja, é fácil encontrar tanto na América, na Ásia, África, Oceania, Europa, até na Antártica, eu acho. Será que na Antártica acha? Dentro das PCPs, é uma arma intermediária. Ela não é barata, mas também não é cara. Então, ela tem várias vantagens nessa arma. No magazine de 10 tiros dessa arma, ela aceita 90% dos chumbos. Inclusive, todos os chumbos testados, ela ciclou no magazine de 10 tiros. Mas os outros 10% são chumbos mais longos, também dá para utilizar nela, utilizando no magazine como de um tiro. Outra decisão também que a gente tomou em utilizar essa arma, é porque é uma arma de alta potência, tá? Uma arma que passa de 40 joules tranquilamente, ok? Então, foi por isso que a gente escolheu ela também. E aí Bom, a gente deve respeitar o mínimo de padronização, ou seja, tentar fazer um vídeo igual ao outro. Então, para fazer isso, o que a gente fez? Sempre utilizar a mesma arma, sempre utilizar o mesmo atirador. Não importa se eu sou profissional ou não. Outra coisa é fazer o tiro apoiado, tá? Tentar fazer o tiro apoiado com a mínima interferência do atirador. E também, no caso, nós usamos também um regulador externo, para tentar deixar a arma mais estável possível, nas velocidades, para que a gente possa ter um resultado final, ou comparação de um chumbo com o outro. Outra coisa que a gente respeitou também é a distância. Todos os espaços foram feitos na mesma distância, que são 20 metros. É o espaço físico que a gente tem aqui para atirar. Então, foram 20 metros, foi o que a gente respeitou. Bom, outra coisa importante é o horário. Como é uma carabina de PCP, você tem que respeitar também condições climáticas, tá? Para você também ter uma decisão melhor, para você ter uma visão melhor, também utilizamos o cronógrafo, né? Que é uma ferramenta importante para a gente determinar qual é a velocidade do tiro, qual é a força que o tiro chega no alvo ou sai da boca do cano, tá? Então, esse é um item muito importante, que é o cronógrafo. Outra coisa importante é uma análise visual do chumbo. O que eu chamo de análise visual do chumbo? A partir do momento que você pega uma lata de chumbo, você tem que olhar todas as informações que o chumbo te passa. Calibre, peso, onde é fabricado, quantas unidades tem, e várias outras coisas que devem ser respeitadas, para a gente poder comparar com outro no poder de chumbo, ou com outro, né? E também, para você ter uma base, uma padronização. Você não pode falar, ah, esse chumbo é melhor que o outro, mas se são chumbos diferentes. Outra coisa que a gente fez, todos os chumbos, a gente não fez seleção de chumbo. Nós não fizemos seleção de chumbo. Então, do jeito que o chumbo chegava, nós abrimos a lata, colocava um inspecionador de chumbo para a gente ver quais eram a maioria dos chumbos danificados ou não. Então, se o chumbo não tinha dano nenhum, a gente falava, não tem dano e tal. Pegamos quatro chumbos para a gente ver a média de peso. A gente não selecionou os chumbos nesse filme, quais eram a média de peso. Nós verificamos o comprimento do chumbo. Então, nós seguimos os critérios de padronização. Outra coisa que vocês devem prestar atenção é a respeito da finalidade do chumbo. Existem chumbos de caça, chumbos para tirar o alvo, chumbo para tirar a latinha, chumbo de penetração, chumbo de expansão, chumbos para longa distância, chumbo para curta distância, média distância, cabeça redonda, cabeça chata. Então, você não pode comparar muito um chumbo com outro. Ou seja, um chumbo de cabeça chata com um chumbo extra pesado. São finalidades diferentes. Você pode pegar, por exemplo, esse que é cabeça chata e comparar, por exemplo, com esse aqui, cabeça chata. Porque a finalidade do chumbo são iguais. Então, você pode comparar. Mas você não pode comparar esse chumbo com um chumbo extra pesado ou um chumbo de ponta cabeça redonda. Porque as finalidades são diferentes. Então, baseado nesses critérios, nós vamos verificar o que é mais importante. Primeiramente, nós fizemos todos os testes no mesmo dia. São 30 testes, 30 agrupamentos. Dois foram descartados porque passaram de uma polegada. E eu vou explicar uma coisa que eu aprendi com a prática. O que é considerado um chumbo aceitável? O que é considerado um chumbo aceitável? Chumbo aceitável é aquele chumbo que você atira a 25 metros e ele dá um agrupamento menor que uma polegada. Menor que 27 milímetros ou 25.4. Ou seja, uma moeda de um real. Então, se ele der um agrupamento menor que uma moeda de um real, em 10 disparos, ele é um chumbo bom. É um chumbo aceitável. Em 25 metros. Por que eu digo isso? Porque em 25 metros, se você estiver atirando em uma pomba, uma pomba doméstica, que não é proibida a caça, não é proibido a abate, simplesmente você não pode fazer isso em um local público, por exemplo, em uma praça, você não pode fazer isso. Mas não é crime você fazer o abate em uma pomba doméstica. Ou, por exemplo, em uma lebre. A lebre europeia, no Brasil, é liberada. Ela é considerada um animal isótico. Você pode fazer o abate dela, mas você não pode ir lá na praça, dar um tiro, uma lebre. Então, pensando nesse princípio, veja bem. O chumbo deu um agrupamento de uma polegada, com certeza você vai acertar essa pomba. Ou na cabeça, ou no peito. Em um lugar, seja fatal, você vai acertar. Se você estiver brincando, com certeza você vai acertar o seu alvo, que é uma tampinha de garrafa. Ou que é um fio de target, coisa parecida. Se for um animal grande, você tem que pensar o seguinte. Se for um porco. Um porco tem, mais ou menos, você fecha a sua mão, é o tamanho do coração de um porco. Você fechou a mão, punha aqui fechada, cerrada, é o tamanho do coração de um porco. Com o tamanho do coração desse porco aqui, se você acertar 25 metros, com certeza você vai abater esse porco. O que eu quero dizer é o seguinte. No Brasil tem poucos vídeos a respeito disso. Mas lá nos Estados Unidos tem muito vídeo disso. Matando peru no Brasil. Você pode matar peru? Matando fazão? Matando... Porco, abatendo, a palavra certa seria abatendo. São animais exóticos no Brasil, você pode fazer o abate sim. Então em 25 metros você vai ter total precisão de uma arma. E foi isso que a gente fez. Desses 30 chumos que nós testamos, 2 foram descartados porque atingiram um agrupamento menor que 1 polegada. Dentro desses 30, nós vamos separar 6, 20% e vamos fazer de novo o teste. Só que agora é diferente. Agora nós vamos fazer o teste a 50 metros de agrupamento. Desses 6. Dos 6, a gente vai excluir 3 e vai ficar só 3. E aí vai ser o chumos que eu vou utilizar nessa arma para qualquer lugar que eu for. Então se eu for praticar tiro ao alvo, eu vou levar esses 3 chumos. Se eu for fazer abate, eu vou levar esses 3 modelos de chumos. Então de 30 chumos, eu vou retomir em 10% se vão ser 3. E isso eu vou avaliar em cima do agrupamento. Espero que você tenha ficado claro o porquê que a gente está fazendo esses vídeos de chumos e agrupamento. Nós também temos no site um kit de 25 tipos de chumos para você fazer o teste na sua carabina ou em outras carabinas. Para você não ter que ficar comprando. Imagina se você for comprar aqui 30 latas de chumos para determinar qual é o melhor chumos para você. É um absurdo. Então, com esse kit de 25 tipos de chumos, você vai chegar pelo menos em 3 chumbos bons. Essa é a realidade dos testes de agrupamento. Essa é a finalidade do teste de agrupamento. Para você ter uma ideia, esse aqui de cima deu menos que um aporagado. Então esse é um chumbo que vai para a final. Espero que tenham gostado da explicação. Muito obrigado. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho